A maior propaganda do mundo em um dos dias do comércio é a tal da black fried, ou black fraude, como chamam, que o brasileiro tudo dá um jeito, é tudo pela metade do dobro. Não sei, eu não posso afirmar isso, que eu não sou comerciante, mas alguém às vezes eleva o preço para dar o desconto, mas quando você tira a carga tributária, que é algo que vocês estão propondo para fazer e consegue a adesão de diversos lojistas, de diversos segmentos, isso é importante para a sociedade, porque o brasileiro, a gente sempre fala, a gente paga muito imposto, mas não sabe a real carga tributária, não sabe para onde vai muitas vezes, os recursos advindos desses impostos. E quando o comércio se une para fazer o dia de promoção, porque esse imposto será pago, esse imposto não será dispensado, isso vai ficar para o lojista pagar, ele vai escolher, talvez, que mercadoria. Então, é um tipo de promoção que alerta também a sociedade brasileira, cearense e fortalezesse do que se passa, do que é necessário fazer, inclusive para aumentar as vendas. Aí é onde entra a tenacidade, a vontade de fazer, a promoção, Guilherme, a união da categoria para poder mostrar à sociedade que um dia livre de impostos é capaz de reduzir algumas mercadorias em até 70%. Aqui nesta casa, nós lutamos para que o ICMS não passasse de 18 para 20. Alíquota, e todo mundo diz, não, só foi 2%. Aonde que foi 2%, Rodrigo? Não foram 2%. Porque se eu der 10% de aumento em cima de 18, vamos fazer a conta aqui comigo, para que quem esteja assistindo saiba. 10% de 18, quanto é? Me ajudem, vocês estão muito caladinhos aí. 1 e 1.8. Então, 18 com 1.8 dá o quê? 19.8. Não foi para 20? Então, foi 11%, meu amiguinho, de reajuste no ICMS. Estão enganando, inclusive, o povo, passando para a sociedade que tinha sido 2% de reajuste. A alíquota mudou de 18 para 20, mas o reajuste foi de 11%. Quem foi que teve 11% de reajuste? Me digam. A inflação não deu 11%, mas a carga tributária do Estado do Ceará foi para 11%, tirando, inclusive, a competitividade dos cearenses com os demais Estados. E a nossa voz aqui nesta casa se levantou para mostrar à sociedade cearense, inclusive, o nosso partido, o PDT, ingressou com a ação de inconstitucionalidade, porque veio para esta casa em uma semana para analisar mais de 200 artigos, e dizendo o seguinte, que era para fazer a simetria com a mudança tributária que houve a nível nacional e com os julgados do STF e do STJ. E quando a gente se deparou estudando, depois de aprovado, com o nosso voto, o voto da bancada do PDT contrário, diversos artigos que o Superior Tribunal, o STF, já tinha declarado a inconstitucionalidade e foi aprovado aqui nesta casa. Vamos ver qual será a decisão da maior corte.